Música Sassu está no mercado há 48 anos, foi fundada em 1966 por imigrantes japoneses, completou em maio 48 anos. Música Trazendo o vini galpão, galpão estruturado lonado, a parte de piscicultura, o tanque rede, vini tanque, o biodestor, a maquete, para trazer gente refluente e o silo bunker para armazenamento de grãos. São os principais produtos para essa feira. Música Com a criação do Ministério da Pesca, nós temos acompanhado bem, temos bom relacionamento com eles, o potencial é muito grande, principalmente pelo fato de licenciamentos ambientais estarem saindo na maioria dos estados que tem grandes potenciais. Então a Sonsui tem laboratórios ultra avançados, sempre buscando a melhoria contínua e o cliente fazemos questão de estar sempre próximo. Isso é uma cultura da empresa, nós fazemos questão de cumprimentar olho no olho, né? Embora hoje a tecnologia tenha avançado, mas a Sonsui gosta de ter, inclusive, seu próprio pessoal no campo. Então, basicamente, trabalhamos o Brasil todo com o pessoal nosso. Música 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 Música